Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, vem magalenha rojão. 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 Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha Na larriva e outra filha pra fiar Galando, lando do calando da frentinha Tô cantando essa mudinha pra senhora sem lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha Na larriva e outra filha pra fiar Vem, magalenha, rojão Traz a senha do furão DTT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão Vem, magalenha, rojão Traz a senha do furão DTT, coração Hoje é um dia de sol Alegria de chocó Meu dever de verão DTT, DTT 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 DTT, DTT, DTT DTT, DTT, DTT DTT, DTT DTT, DTT DTT, DTT DTT, DTT DTT, DTT